Bom pessoal, boa tarde a todos. Nós fizemos isso em 2014, 2015, quanto faltam 10 jogos para terminar o campeonato, a gente sempre faz uma ação muito forte. Nos dois anos a gente fez uma ação forte, basicamente entre comissão, atletas, diretoria. E esse ano a gente, além de ter feito essa ação forte com atletas, diretoria, comissão, enfim, nós também estamos hoje lançando uma ação forte para interagir com a nossa torcida. Dizer que o Figueirense não está morto, ao contrário, nós estamos muito vivos, o Figueirense não vai cair, o Figueirense realmente, a gente já está acostumado a passar por isso, não é o primeiro ano que a gente passa por isso, a gente sabe a dificuldade do campeonato brasileiro, agora na reta final o Figueirense é muito forte, é muito forte. Então nós estamos lançando aí uma, hoje estamos lançando essa campanha, produzida por todos aqui no Figueirense, principalmente interagindo os atletas e como são fundamentais nessa campanha, vocês vão ter oportunidade de ver aqui. E a gente procurou linkar essa campanha com o nosso símbolo maior do Figueirense que é o furacão. Então, realmente o tempo está fechado aqui, a situação nossa é uma situação, não é desesperadora, mas não é confortável, o tempo está fechado aqui no Scarpelli. Agora quando o tempo fecha, o furacão aparece e aí ele sopra muito forte. Não tem furacão com o tempo bom, hoje está um sol maravilhoso aí, não tem, não tem furacão. O furacão só aparece realmente quando o tempo está fechado. E aí a gente lançamos, estamos lançando hoje essa campanha, onde vai ter uma interação muito forte dos atletas, principalmente os atletas, com a nossa torcida. Essa campanha não teria sentido nenhum se não houvesse o envolvimento dos atletas, que estão muito comprometidos nessas duas rodadas. E a gente fez aqui, isso aqui é uma coisa inédita, eu nunca vi um clube nenhum fazer no Brasil, mas nós tivemos uma ideia, o nosso grupo aqui no Figueirense, o grupo de marca, agência, enfim, todos nós aqui, comissão técnica, atletas, tudo isso, para deixar bem claro para vocês, que toda essa ação foi discutida com todos aqui no Figueirense, todos, todos. Porque nós entendíamos que só assim a gente teria sucesso e o comprometimento de todos. Então a gente fez aqui um contrato, é um contrato simbólico, um termo de compromisso, assinado por todos os atletas do Figueirense, de comissão técnica, onde diz o seguinte, contrato de compromisso, entrega total. Nós, jogadores do Figueirense, vemos por meio desta, firmar o nosso compromisso e dar o nosso máximo dentro de campo, até a última gota de suor, até ficar sem fôlego, e até a nossa torcida ficar sem voz. Assinado por todos os atletas, isso é simbólico, mas isso é para demonstrar o enganjamento e o comprometimento de todos aqui no Figueirense. Diretoria, comissão técnica e atletas. Nós tivemos dois exemplos aí agora, recente, nos dois jogos que o Internacional, vou dar um exemplo, fez em casa. O Internacional só ganhou esses dois jogos, gente, porque a mobilização deles foi muito grande. Quem teve a oportunidade de ver o jogo ontem ainda, eles só ganharam pela mobilização que eles fizeram dentro do campo, pela sua torcida, quer dizer, dentro de campo as coisas não aconteceram como eles previam, né, do ponto de vista técnico, mas acabaram achando resultado, porque é pela mobilização que eles fizeram. E nós vamos sim fazer essa mobilização nesses dez jogos que faltam para o Figueirense, os cinco jogos dentro de casa, a começar pelo jogo do Botafogo, onde nós vamos fazer uma grande campanha, um grande movimento aqui, desde a recepção dos atletas, as nossas torcidas organizadas estão todas enganjadas nesse propósito, né, para que a gente faça realmente o Figueirense voltar no caminho que ele não deveria ter saído, mas o futebol é assim. O futebol, às vezes, fora de campo, e o Marquinho sabe, pela experiência que tem, o Cleber, o Siri, que está aqui, às vezes, fora de campo, você procura fazer tudo certo, procura, mas, às vezes, dentro de campo as coisas não acontecem. Agora, em momento algum, nós nos entregamos, em momento algum, nós deixamos tomar posição firme, né. Então, a gente fez essa campanha, essa semana, essa mobilização foi muito forte, reuniões nossas com comissão, com atletas, né, e lançamos esse, então, esse termo de compromisso. E o que falta agora é só o nosso torcedor comparecer. Estamos fazendo tudo o que é possível fora de campo, tudo. Inclusive, com promoções de ingresso, né, promoções para o nosso sócio. Tivemos também uma conversa com comissão, comissão técnica e atletas. Também melhoramos, sim, a premiação. Melhoramos, sim, a premiação. A premiação já era uma premiação razoável, né. Então, procuramos um esforço, um esforço muito grande nosso, né, procurar também aumentar essa premiação para todos, para que a gente chegue no final do ano, né, todo mundo feliz, torcida, comissão, diretoria, atletas. E, mais importante, com o dever cumprido, que é manter o nosso Figueira na Série A. Tá certo, gente? Então, era isso que eu queria colocar para vocês. Estou à disposição aí para perguntas. Enfim, muito obrigado a todos aí. E vamos avante, igrejas.